Olá gente, hoje o programa Show Cultural está aqui no bairro Gramadinho, na cidade de Itapetininga, onde viemos visitar o grupo Nagandaia. Estou aqui com o Eliezer, o vocalista do grupo Nagandaia. Eliezer, vocês fizeram o show da abertura do grupo Minuano e é sempre assim, o povo muito alegre, muito animado, isso é contagiante, né? Muito contagiante, boa noite a cada um de vocês, do show cultural, maravilha, mais uma vez está podendo revê-los. E quero que sempre venham para cá, venha essa nossa cultura, essa nossa tradição, que é maravilhosa. O povo do interior tem esse carinho, esse carisma gostoso demais. Sim, e vocês são daqui mesmo, de Itapetininga? A gente é de Itapetininga mesmo, o grupo de Itapetininga, o pessoal está em um ano de banda e estamos aí tentando levar esses bailões gostosos, o pessoal dançar bonito. Vocês fizeram um show maravilhoso, o povo muito animado, isso contagia, né? Quem está assistindo, confesso que eu nunca presenciei um show gaúcho assim e eu adorei. É muito gostoso, é para cima, é empolgante, o povo chega junto, dança mesmo e às vezes é 5, 6 horas de baile, né? Sem parar, então é muito bom, bom demais. E quero que vocês, show cultural, venham sempre mesmo, vocês, nossos convidados, que é muito lindo demais. E passa para o pessoal lá o contato para show? Beleza, é o 15998121865, vou falar com a Eliezer. Nosso programa show cultural agradece muito vocês por nos receber, parabéns pelo show e muito sucesso. Bom, gente, por hoje é só, mas semana que vem estaremos de volta. E passa para o pessoal lá o contato.